12 jovens com intoxicação por estupefacientes foram atendidos no Hospital da Praia em dois dias. Fonte hospitalar avança que metade dos jovens chegaram em coma e os restantes apresentaram quadro neurológico grave. Os 12 jovens com intoxicação por estupefacientes deram entrada no Hospital Universitário Agostinho Neto esta semana, entre a quarta e quinta-feira, 7 e 8 de fevereiro, respectivamente. Segundo uma fonte hospitalar, os jovens são provenientes do bairro de Calabaceira e relataram o uso de opioides. Os jovens já tiveram alta hospitalar, mas as autoridades da saúde alertam que o uso de substâncias, principalmente drogas adulteradas, pode causar situações graves da saúde e levar à morte. Segundo a mesma fonte, o caso já é do conhecimento da Polícia Judiciária e da Delegacia de Saúde.